Música Uma excelente remédio caseiro para fibromialgia e azul cocovo com laranja, assim como chá de erva de zanjoão, pois ambos possuem propriedades relaxantes e desintoxicantes que aliviam os incômodos, causados por este problema. Música E-S-T-E-S-D-O-I-S-R-E-M-E acento agudo D-I-O-S-C-A-S-E-I-R-O-S-S-A-T-U-O-D-U-A-S-D-A-S-M-E-L-H-O-R-E-S-F-O-R-M-A-S-N-A-T-U-R-A-I-S-P-A-R a tratar a fibromialgia e podem ser utilizados juntos durante o dia para garantir um melhor resultado. Música E-M-G-R-E-D-I-N-T-E-S-M-C-O-L-H-E-R, deixar parêntese fechado D-E-F-O-L-H-A-S-D-E-U-R-V-A-D-E-S-A-T-U-O-J-O-A-T-U-O-O-500-M-L-D-E-A-C-O-G-U-A-M-O-D-O-D-E-P-R-E-P-A-R-O Colocar os ingredientes em uma panela e levará o fogo Quando ferver, desligar o fogo e tampar a panela. Deixar esfriar com uma tampa, CO-A-R-E-B-A-B-R 3 a 5 xícaras por dia Música O metabolismo vírgula sendo excelente para diminuir as dores provocadas pela fibromialgia. Bater os ingredientes no liquidificador e tomar azegue, sem colhar. Recomenda setomarsts o CO2 vezes a dia, em jejum e outra ao final da tarde. Pode ser variar os abor do zucco, batendo a cuve como outras frutas, como abacaxi, limão ou maçã, por exemplo. Conheça outro tratamento natural alternativo para aliviar os sintomas da fibromialgia.